Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje foi feito para informar vocês quais foram as equipes selecionadas para o desafio Venglory. Mas antes de tudo, peço seu apoio, ganca um like aqui abaixo, não custa nada, não vai levar nenhum segundo. Clica no joinha que incentiva demais o meu trabalho, me motiva bastante a dar continuidade a esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui relacionado ao mundo do Venglory há mais de dois anos aqui no YouTube. E se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal, clique aqui abaixo no botãozinho de inscrever-se e ative as notificações logo ao lado no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive nossa página no Facebook, Twitter e também o nosso novo canal lá na Twitch TV. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as equipes que se inscreveram na competição, tivemos mais de 100 inscrições. Selecionar 16 equipes em meio a tantas outras não é missão fácil e por conta disso o vídeo de hoje acabou atrasando. Peço desculpa e espero que vocês compreendam, mas estou trabalhando sozinho nessa competição, a parte de arte, marketing, narração, gerenciamento de live, tudo é comigo, cara. Então acaba atrasando um pouquinho. Talvez eu atrase o vídeo dessa quarta ou sexta-feira exatamente por esse motivo, mas eu acredito que vocês vão entender que é por uma boa causa. Eu tenho que fazer essa competição dar certo para que eu possa realizar ela outras vezes futuramente. Agora eu vou parar de enrolação e vamos para o que interessa. Irei revelar para vocês quais foram as 16 equipes selecionadas para o desafio Venglory temporada 1. As equipes selecionadas são Betalinha Sport, Glory Squad, Ironhawks, Family VG, Foldelau, Heightway Sport, Families Owl, Joy Styles Brothers, The Hour Sport, Xuxi of Dragon, Nova Walker, Rotateen, Longzua Sport, Root Team, New 3K, Olympion Team. Essas foram as 16 equipes selecionadas para o desafio Venglory. Parabéns! Fiquem ligados nas nossas redes sociais, principalmente na nossa página no Facebook. Lá irei informar a tabela, então vocês poderão saber quais equipes irão se enfrentar. E é muito importante que os capitãs das equipes enviem um novo e-mail informando o WhatsApp deles. Então é isso jovens, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Só lembrando que o desafio Venglory irá acontecer nesse sábado às 8 horas da noite no horário de Brasília. Então fica ligado, olha também o fuso horário aí de acordo com o estado onde você mora. Por exemplo, no estado de Segipte onde eu moro, às 8 horas quer dizer 17 horas para a gente. Porque não tem essa parada de horário de verão não, então tem que ficar ligado nisso aí para não perder nenhum segundo da transmissão. E vale a pena repetir mais uma vez porque é de graça. O desafio Venglory vai ser iniciado dia 4, nesse sábado, às 8 horas da noite e no horário de Brasília. Vejo todos vocês lá aqui no nosso canal no YouTube ou no nosso canal na Twitch TV, que o link está aqui também na descrição desse vídeo. Até a próxima e nos vemos no desafio Venglory. Tchau!